De volta com o Bom Demais, a gente continua acompanhando toda a transmissão, tudo que aconteceu no Perifolia 2015, que aconteceu no comecinho do mês de julho, nos dias 3, 4 e 5 de julho e levou uma multidão para curtir uma tremenda festa. No segundo dia de Micareta, a banda 8794, o Pipo e o Rafa, os filhos do Bel, fizeram a festa da galera no trio e registrei tudo para, claro, você não perder um só momento dessa folia. Vamos ver o que aconteceu? Dá uma olhada. Segunda noite do Perifolia e a banda impede, animando essa multidão em cima do trio da Simpoca. Bruno, fala pra gente como é que está tocando hoje aqui no Perifolia, nessa segunda noite de Mãe da Lei. Perifolia é um sucesso absoluto, é a segunda vez aqui na cidade, primeira vez de Perifolia, a avenida está cheia, todo mundo animado, coisa linda de se ver. E aqui o dia vai fazer outra volta, com a energia lá em cima, vamos embora. Agora menina, eu já vi vários shows de vocês na cidade, agora o show em cima do trio de vocês é bem diferente, né? Contagia a galera. É diferente, nosso repertório para trio é diferente, é uma coisa voltada para o carnaval, a galera gosta bastante, tomara que sim, né? Vamos ver. Tá bom, Bruno, brigadão, sucesso, quero ver você agora arrepentar esse motociclete. Obrigado, Siany, um beijo, moçada, vamos embora. Eu queria dizer que a gente está muito feliz de estar aqui nessa cidade, muito demais. Saiba que eu sei que a família pensa em mim, é louca por mim, e eu quero subir, sei que está o namorado, mas a carne é grave, quer estar no meu lado. E aqui no Perifolia das Mãe Pires é a alegria garantida em todos os pontos da avenida. Agora olha só onde eu estou, hein? Eu estou aqui em cima do trio, muito bem acompanhada, direita de passagem, dos filhos de Belmarques, e eles comandam essa segunda noite no Perifolia, ajudando a galera em cima do trio. O Pico e o Rafa, da banda 8794, e estão embalando aqui a galera ao som de muito axé. Olha isso, gente, energia contagiante desses dois garotos que já tomaram de conta do Brasil. E olha, eles foram os grandes responsáveis por agitar a segunda noite do Perifolia. Aqui do meu lado, o Pico e o Rafa, da banda 8794, que arrastaram uma multidão em cima do trio. Meninos, prazerzão falar com vocês nessa noite, e eu quero que vocês falem pra gente um pouquinho sobre esse show de hoje. Olha, pode ter certeza do seguinte, esse show a gente veio com a energia redobrada, porque ano passado a gente ficou fora do Perifolia, e a gente sentiu uma falta muito grande. E a gente já tinha feito essa festa, e a gente adora isso aqui. Então pode ter certeza que a gente quer voltar todo ano, e com essa energia, com esse clima gostoso. E esse ano foi especial, a gente veio com tudo, pode ter certeza. Ah, com toda certeza. Vocês, né, sucesso garantido no Piauí inteiro. O público de Terezinha da capital também adora vocês. Vocês até têm uma história aqui com o Perifolia. E quanto passa na cabeça de vocês, Perifolia, o que você pensa? Olha, o Perifolia foi o primeiro lugar que a gente trouxe o nosso bloco do Carnaval de Salvador pra cá. Dois anos atrás a gente fez isso, foi muito bom. Então acho que a gente plantou uma sementinha aqui em Perifiri, e não é à toa que a gente voltou hoje aqui com esse resultado maravilhoso. A gente arrastou uma multidão com os abadados esgotados aqui. A gente só tem a agradecer a Perifiri, a região e a todo o público de Terezinha, que a gente adora. Agora, olha, eu tava ali no cantinho, observando, curtindo o show de vocês, e eu vi que o show de hoje, né, vocês têm um repertório bem variado. Vai do axé, puxa aquele axé antigo, vem pro atual também. Isso é da essência de vocês por terem respirado o axé a vida inteira? Eu acho que isso é uma característica nossa que a gente traz desde o início da banda, né? Nosso repertório sempre foi muito variado, não só dentro do axé, porque o axé tem várias vertentes. Não só dentro do axé, mas a gente toca todos os ritmos. A gente toca forró, a gente toca, enfim, timaia, a gente toca pagode, a gente toca rock. Enfim, é tudo que a gente sabe que o público vai gostar. Então, pode ter certeza que a nossa intenção em cima do palco não é fazer um show, é fazer a festa, pra que todo mundo fique feliz e curta muito junto com a gente. Tá bom, olha, e uma outra vez eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar vocês, lá no comecinho da carreira do 8794, que eu ia com uns 4 anos atrás, no Marina, em Fortaleza. Acho que vocês estavam até meio tímidos, assim, né, na hora. E aí vocês me falaram que o nome 8794 é pela idade de vocês, é isso mesmo? É isso aí, 87 é o ano de nascimento de Rafa, meu irmão, e 94 é o meu ano de nascimento. Muita gente acha que é o número do celular, alguma coisa assim, mas não. Ah, meu presidente, vou esse número do celular, não parava mais de tocar, pode ter certeza. É o número do celular de Léo, pode ligar. Do Léo, é? Olha aí, mostra o Léo, pode ligar. Agora me conta, eu lembro também que nessa mesma ocasião, o pai de vocês, Belmar, que fez até uma coletiva de imprensa apresentando o trabalho de vocês pra geral, pra todo mundo, dizendo que a partir daquele momento vocês estariam fazendo parte do Carnaval de Salvador, do Carnaval por todo o Brasil. E aí, o que que muda? A gente evoluiu muito, obviamente, porque a estrada traz muita coisa pra gente, mas, assim, a empolgação é a mesma, a alegria é a mesma. A gente parece que começou ontem e quer evoluir sempre mais, a gente quer sempre ter mais motivação, a gente continua com a mesma empolgação de sempre. Então, é o sorriso no rosto e a energia, porque eu acho que é isso que o público merece. Agora, meninos, muito chique, sucesso na rádio, estourado, hein? Muito obrigado. A gente faz uma música com muito carinho e fica muito feliz quando ela é bem aceitada, assim, então, bem aceita, né? Então, pô, a gente está super feliz com o resultado. A nossa nova música de trabalho chama Se Você Fosse Um Peixinho. Então, foi, assim, o grande comentário do Carnaval de Salvador, o grande comentário do verão lá da Bahia. E depois do Carnaval, ela se espalhou pelo Brasil, ela migrou pra todo lugar e a gente está colhendo esses frutos de uma forma maravilhosa. Hoje, aqui em Periperi, foi um sucesso absoluto. Tá bom, gente. Muito obrigada. Senhor, eu posso pedir um beijo duplo de vocês? Pode. Você pode, vá. Ai, meu Deus, acredito. Ai, inveja, né? Vocês de casa. Obrigadão, sucesso cada vez mais. Tá bom, vocês são uns lindos, super talentosos. E a gente espera no ano que vem, 8794, aqui no Perifoli. O último recadinho aqui do Piauí. Galera, no Piauí, é um prazer estar com vocês sempre. Obrigado de coração. Tamo junto, hein? Saiba que eu sei que a barriga pensa em mim, é louca por mim, e eu quero assumir. Sei que está com o namorado, mas a carne é grata e quer estar do meu lado. Bom, e agora aqui do meu lado, eu vou conversar com ele, grande parceiro nosso, mega empresário, super agente boa e do bem, o Erismar, que está com a gente aqui junto no Perifolia e também no Bom Demais. Olha, ele é dono da empresa Segurança Aquática e tudo a ver curtindo hoje, aqui, essa mais uma noite do Perifolia. Me conta o que você está achando do evento, Erismar. É, muito bom. É muito gratificante participar desse evento, um evento de grande porte, entendeu? A Segurança Aquática está participando e orientando os participantes e os banhistas que tem na área de banho, o perigo, alguma coisa que estiver no local. Até porque tudo a ver a Segurança Aquática com o Perifiri, já que o Perifiri tem como cartão postal o açude caldeiral, né? Que é realmente um lugar onde atrai muitos turistas. Com certeza. A Segurança Aquática está orientando, pedindo para quem não estiver usando o colete, salvar a vida, quem não for habilitado, está colocando para evitar proporções de acidentes na área de local de banho. Agora eu vi que você veio com a turma toda, com o seu Perifolia. E aí, turma está gostando? Como é que está a festa de vocês? Ah, está ótimo. Está muito bom. Participar do Perifolia está a 10. Está muito bom. Me conta qual foi a banda que você mais gostou até agora. Eu gostei de todas. Todas estão ótimas. Todas, arrasamos. Então, obrigada, Erismar. Super beijo. Obrigada pela parceira de sempre. Estamos juntos no Bom Demais. Tá, obrigado. Tá bom demais, hein? Tá curtindo a festa. Pois é, olha, por lá uma multidão estimou-se que 50 mil pessoas passaram pela avenida por dia em Piripiri. O Perifolia realmente é uma super festa. É a maior e melhor micareta do interior do Piauí. E está aí há mais de 10 anos. Sucesso e, claro, agitando todos os piauienses. Todo mundo se mobilizou, se organizou, reuniu a turma para realmente não perder essa grande micareta que vai ficar para a história. A gente continua aqui no Bom Demais mostrando para vocês de casa todos os detalhes do que aconteceu na micareta no Perifolia. Agora, acompanhe comigo o terceiro e último dia que já deixou saudades. No trio, todo swing baiano de Léo Santana. E na arena, o show eletrizante de Gabriel Diniz. E na arena, o show eletrizante de Gabriel Diniz. E na arena, o show eletrizante de Gabriel Diniz. Olha só, não tem jeito. A galera que vai é um delírio. Música nova de trabalho do Léo Santana. E conseguiu ficar parado. Claro que não cantava. Olha, ele faz justa a música, viu? A banda que já vai ser São Bajô. Que delícia, joga na mãozinha da quarenta, filha. Uma das atrações mais esperadas desse Perifolia. Aqui do meu lado, ele, Léo Santana, que agitou a multidão hoje em cima do trio. Léo, showzasse, showzão. A galera está em pânico lá fora, gritando, as meninas enlouquecidas, querendo uma foto, um alô, um beijo do Léo Santana. Olha que recepção, hein, Léo? Pô, maravilhoso. Desde o aeroporto, na verdade. Desde o hotel, até a chegada aqui no trio. A galera já estava esperando lá, gente. Fico feliz. Minha primeira vez na cidade. E já esse burburinho todo, essa receptividade. É prazeroso demais. Agradeço a todos pelo carinho. Vocês da imprensa também, por vir aqui nos prestigiar. Obrigado pelo respeito, principalmente por estar sempre divulgando o nosso trabalho. E é isso, eu espero. Eu creio que a galera tenha gostado muito do show. Foi maravilhoso, socamos um pouquinho de tudo. Eu percebi também que é muito pouco tempo de show, né? Duas voltinhas só. A gente está no costume de fazer um percurso tão grande. Acabou, caramba, já acabou. Mas é isso mesmo, é normas do evento. Mas feliz demais de participar pela primeira vez no Pirifolia. Espero voltar em breve. Primeira vez em Piripiri, mas você já tem uma relação bem estreita com o Piauí, né? Já tocou em Floriano, em Timó, em Cartinho também. Pois é, dia 7 a gente está em Floriano, nessa mesma pegada de truelétrico nas ruas. Promete ser muito bacana também. Como você falou, eu tenho uma relação muito bacana há tempos com o Piauí. Foram um dos primeiros, um primeiro estado, corrigindo, que a gente veio se apresentar desde quando entrei no Parangolé. Agora participam de grandiosos eventos no estado do Piauí. Pra mim é gratificante demais. Agradeço a todos pelo carinho de sempre. Tamo junto. Agora me conta, música nova, música estourada nas rádios, né? Clipe lindíssimo. A gente, inclusive, ficou botando o seu clipe no Bom Demais, todos os sábados. E aí eu quero saber como é que é o que foi. A gente registrou lá no Terezinha, né? Já, no programa, inclusive. Isso mesmo. A gente até dançou junto, sem misturar uma coreografia. A gente ia acabar de dançar ela, né? Tava tão recente. E hoje já é esse sucesso. Graças a Deus é o povo que abraçou a música. Pois é, a banda recebeu a resposta da galera. A gente começou a tocar um pedacinho ali, uma capela e o povo já cantando, enlouquecido. E eu agradeço demais. Uma música que realmente a gente acertou. De fato, é a minha primeira música em carreira solo. E já é esse boom todo, sendo bem aceita. E é isso. E é só lembrando que em Terezinha, a gente vai estar no Piauí Fast Music mais uma vez. Mais um ano, graças a Deus. Ranieri, tamo junto, irmão. A galera de Terezinha. É o outubro, se não me engano, né? Outubro. Outubro. É tudo nosso. E o Bom Demais vai estar lá cobrindo. Com toda certeza. Então, para encerrar, um recadinho aí para o Piauí, que está sempre contigo em todos os momentos. Obrigado, galera do Piauí. Toda a cidade do Piauí, todo o estado. Um beijo no coração de vocês. Espero voltar em breve aqui em Piripiri. E a gente se vê por aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Encerrando a última noite do Pirifúlia 2015, aqui do meu lado ele, Gabriel Diniz, fechando o evento com chave de ouro. E aí, Gabriel, fala pra gente um pouquinho sobre esse show de hoje. Cara, muito bacana. Primeiramente um prazer imenso estar aqui. Você está aqui e está aqui em Piripiri, né? Muito bacana, show maravilhoso. A galera recebeu o Gabriel Diniz bem pra caramba. Piauí, graças a Deus, está abraçando muito a gente. Nosso show totalmente diferente. A galera está absorvendo, está entendendo e está curtindo junto e vindo na emoção da gente também. Ah, com certeza. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ver um show seu no Carnaval aqui no Piauí. E eu vi que é um show bem diferente, né? Bem referente. Dá pra gente dizer o que o Gabriel Diniz toca? Qual o ritmo? Cara, acho que é assim. A gente transformou forró, um pouco de swingueira, misturou. E acho que a gente fez o que o GD é hoje, que é essa espontaneidade, essa ousadia, né? A galera me chama de rei da ousadia. Acho muito bacana isso. Então a gente faz esse misturo de ritmos e, graças a Deus, hoje, transformamos em um ritmo da gente próprio. Quando a gente toca, todo mundo sabe o que é o Gabriel Diniz, pela forma de tocar, pela forma de cantar, pela forma de dançar, de se mostrar no palco, de se vestir. Uma novidade pra galera, porque tem DVD, né, Gabriel? É, DVD. A gente tá lançando o nosso DVD agora na segunda parte de julho, né? A partir do dia 15 de julho, já vai ter o nosso DVD disponível na internet, disponível nas lojas, disponível em vários cantos do Brasil. Um DVD realmente trabalhado pra cada um de vocês, com muito esforço. E realmente vai ser muito recompensado esse nosso trabalho, que é totalmente de qualidade pro público que tem em casa. Agora, Vicar, você se sente bem no parque de diversão? Demais, né? Eu sou divertido, assim, eu acho. Eu gosto de diversão, gosto de ser espontâneo, de brincar, de se alegrar, de se divertir. Então eu me sinto com muita vontade no parque de diversão. Porque a gravação do DVD é num parque de diversão, né? É, num parque de diversão. Foi no Mirabilândia, lá no Recife, né? A gente utilizou muito, um quilômetro quadrado de LED, 500 nuvens, ou duas rodas gigantes, gigantes de verdade. E fora o parque em si, todo completo. A gente montou essa área no parque, com uma imagem muito linda e é bacana que você dê uma olhada lá e mostra aí também. Ah, com certeza. Agora me conta, qual o brinquedo do parque que você não daria nunca na vida? Eu não sei, eu acho só naquela xícarazinha que o cara vai ficar enjoando, mas o resto eu sou disposto pra tudo. Eu tenho cara de pau e energia pra fazer tudo na vida. Tá bom, Gabriel. Você é de João Pessoa, pertinho aqui da gente. Então manda um recadinho aí pro pessoal do Piauí, que tá vendo o teu trabalho, que tá curtindo e acompanhando a carreira de Gabriel Juninho. Beijão, galera do Piauí. Obrigado de verdade pelo carinho, pelo esse abraço gostoso, pelo esse show maravilhoso, pela receptividade, pela troca de energia. E tamo junto. Quando tiver aqui, venha no meu show, curte o GD, que vai ser muito bacana. Tá bom, pedi um beijo pra encerrar. Beijão, beijão, valeu. Pois é, Sujane, vamos continuar falando das nossas parcerias, né, que é importante em um evento como esse. O Camarote Bom Demais aderiu também a essas parcerias. Vamos falar agora da Crisfap, que é uma faculdade aqui da cidade de Piripiri, que existe há oito anos no mercado educacional de ensino superior. Vamos conversar aqui com o José Neto, que é o diretor financeiro. José, é uma parceria como essa, um evento que já se consolidou, que é o Pirifuri, desde o início, né. A Crisfap, que há oito anos está aqui no mercado educacional do ensino superior no município. E vem também sendo parceiro desde quando surgiu, não é isso? Com certeza. Cada dia que vem, a gente vem firmando ainda mais essa parceria com o Pirifuri, uma coisa boa pra nossa cidade, uma coisa boa pra nossa região. E com certeza a Crisfap tem de estar junto nesse evento maravilhoso, cada dia que passa. E esse ano, com força total, além da parceria com o evento, com o Camarote, bom demais, né. Com certeza. A gente apoia as coisas boas que vêm pra nossa cidade, pra nossa região. Então, Crisfap, cada dia que passa, a gente vai apoiando esses eventos e crescendo junto com esses eventos e com a nossa cidade também. Uma parceria que pode ser contínua aí, através da TV Antena 10, não é isso? Com certeza. A tendência é essa, né. A gente vai crescendo junto com o Piauí, com o Piripiri e com a Antena 10 também. Obrigado, então. Olha, a Crisfap está aí com inscrições abertas para o vestibular 2015, que o processo seletivo já está aí com força total. Aqui, ao meu lado, está o João Filho, que é o diretor de marketing da instituição. Importante que as pessoas também procurem valorizar o ensino superior, através desse processo seletivo, que já está aí com força total, não é isso? Com certeza, Virgílio. Nós estamos agora, né, com o processo seletivo para o vestibular 2015.2, segunda fase da Faculdade Crisfap. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de estar fazendo um convite, né, a todos, que têm um interesse em realmente fazer um curso superior com qualidade reconhecida, né, posso dizer assim, em relação aos cursos da nossa instituição, né, que têm uma nota bem expressiva em relação ao MEC, né, comprovando aí a qualidade do ensino dos nossos cursos, né. Então, nós estaremos com inscrições abertas até o dia 17 de julho agora, sendo já o nosso vestibular no dia 19 de julho. As inscrições poderão ser feitas ou presencial na nossa faculdade, ou então através do nosso site www.crisfap.com.br. Essa facilidade através da internet é bom para também as pessoas que não moram aqui em Piripiri, mas em regiões aqui próximas, né, que a Crisfap nesses oito anos cresceu muito, e com esse diferencial em relação aos cursos, que são variados, né, isso? Com certeza, Virgílio. Essa questão da internet é notória, né, que ela veio para ficar e servir de um facilitador, né. Então, hoje, inclusive, nós atendemos a mais de 30 cidades, né, nós envolvemos aí cidades do Piauí, Maranhão, do Ceará, né, envolvendo ao todo mais de 30 cidades que hoje compõem a Faculdade Crisfap através dos seus acadêmicos, né, então isso é importante. Os cursos que nós vamos estar ofertando para esse vestibular 2015.2 da Faculdade Crisfap serão os cursos de administração, contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia e farmácia. Mais uma vezzinha, inscrições abertas até o dia 17 de julho, vestibular já agora, dia 19 de julho, interessados poderão estar se inscrevendo através do nosso site www.crisfap.com.br ou presencial na nossa instituição. Para maiores informações, Virgílio, poderão estar entrando em contato com a nossa instituição através do código DDD 86, número 3276-2981. Certo, valeu, então, a parceria que vem dando certo aí, há cerca de oito anos, desde quando surgiu a Faculdade Crisfap aqui em Piripiri, através, aliás, dentro do Pirifolia 2015, que também tem essa inovação com o Camarote Bom Demais e a TV Antena 10. Com você, Suiane. Bom, viu aí que a festa foi grande, hein? Quero aproveitar e mandar um grande beijo para todos os piripirienses que me receberam com muito carinho na cidade. Curti muito estar com vocês todos esses dias aí, tá bom? O Pirifolia acabou, mas eu ainda continuei fazendo matérias em Piripiri, no Caldeirão, nos restaurantes, no próximo Bom Demais, a gente continua acompanhando mais detalhes, mais festa, mais atrações turísticas dessa cidade que realmente só tem a acrescentar em nosso Piauí, um grande polo empresarial, industrial, uma cidade que merece realmente nosso ok, nossa curtida, e por isso a gente estava lá mostrando tudinho de Piripiri para você que está assistindo aqui o Bom Demais. No próximo sábado tem mais sobre Piripiri, tá bom? Quero aproveitar e mandar um super beijo para a Dinair Lustosa, que tem um salão super badalado em Piripiri. Foi onde eu estive me arrumando todos os dias do Pirifolia, tá bom? Dinair, um super beijo para você. Muito obrigada pelo carinho, pelo atendimento. Você foi fantástica. Quero mandar um super beijo também para o Michel, da Mabel Collection, que me vestiu todos os dias do Pirifolia com essas roupinhas super transadas que vocês acabaram de ver nas matérias. É tudo de lá da loja Mabel Collection. O Michel tem um excelente bom gosto. Michel, muito obrigada pela parceria e pela confiança, tá bom, gente? E a todos os Piripirienses, meu grande beijo, um grande carinho aqui de toda a TV Antena 10. Foi bom demais estar com vocês todos esses dias, tá bom? Olha, no próximo bloco tem mais novidades aqui no Bom Demais. Então sai daí que hoje o programa está pura festa. Eu já volto.